Fala galera, beleza? Eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje estamos aqui no segundo episódio do nosso Hardcore e Desenhos E pra quem não sabe, eu tô representando a Hora da Aventura E gente, já queria pedir pra você deixar aquele likezão que é muito importante aqui no início do vídeo Mandar esse vídeo pra seus amigos e comentar aí, resta aí, Hora da Aventura, fechou? Quero ver geral comentando e também, mano, compartilha esse vídeo pra geral Se você acha que eu vou vencer esse Hardcore aqui E é nóis, fechou galera? Então vamos que vamos, mano Vamos se equipar aqui, porque nesse episódio PVP tá valendo, galera PVP tá valendo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cavãozinho aqui Porque eu quero fazer uma tocha ali Só pra me dar uma cavada lá pra baixo E já ficar meio tranquilo pra me equipar os meus itens aqui, né? Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou enviar a caça, mano Eu acabei derrubando os itens que eu não queria Jogando fora E eu acabei de recolher tudo, entendeu? Aí eu complicou Mas beleza, galera, vamos lá Vamos que vamos, vamos se esconder, mano Aqui, galera Vamos, vamos ficar tranquilão Aqui Já vou me tampar aqui, ó Qualquer coisa, se alguém vir Sei lá, mano Vou, vou meter coisa aqui Deixa eu pegar essa torcida aqui Porque aí já fica com a gente Eu vou me trancar aqui Por enquanto Pra mim poder Equipar meus itens, né, galera? Antes que venha alguém pra cá Né? Aí eu fico aqui equipadozinho Tranquilão, entendeu? Vou fazer aqui minha crafting table Vou fazer meus itens aqui Vou me encantar Porque a gente tem muito XP Mano, a gente tá tranquilo, galera Aqui, sério Tamo tranquilaço, galera Tranquilaço Tá, vou começar já me encantando Porque qualquer coisa eu já faço Outros peitoral Outras paradas aí Então eu já vou colocar sempre um aqui Proteção contra project É bom a questão de flecha Se alguém ficar Tentando jogar Tacar flecha na gente Então já vai ser uma coisa boa A mesma coisa, velho É louco Sério isso? Nossa, mano Vou só desolvo Vou fazer outro Vou fazer outro, mano Peitoral e calça Vê se vem outra coisa Que, mano É meio Sei lá, né, mano Proteção contra project Tem tudo Pera Beleza Aí Protection Boa, galera Boa, pera E se pá Proteção Aí sim, mano Agora isso aqui A gente dropa pra lá Coloca esse aqui Isso aqui eu vou levar, mano Caso eu precise Reserva e tal Aí eu já pego E coloco aqui Deixa eu dropar isso aqui Deixa eu colocar isso aqui Como reserva Beleza Nossa, mano A gente tem muito diamante Galera, olha isso Um pack, mano Um pack de diamante, mano Você é louco, mano Mó sorte a gente teve Aqui nesse hardcore Sério Agora é só partir pra vitória, né, galera Vamos que vamos Vamos tentar pegar aqui um Porque é um que dá protection Pra gente Aí, ó Protectionzão Nossa, mano Estamos full protection Beleza Protection de novo Ok E agora Eu vou Eu vou ter que Vou ter que colocar Fazer minha espada Óbvio, né Espada zona Tranquilo E deixa eu ver Colocar aqui Sharpness Beleza, galera Oi, gente Peraí Eu vou tentar fazer uma coisa Muito louca aqui Ahn Peraí Deixa eu tentar fazer uma espada Mal peio, mano Juro Vou colocar Tudo que for encantamento Nessa espada Nossa, mano Cinco aqui, ó Nossa, mano Que knockback, hein Que merda Aí, véi Que merda, galera Ah, beleza Vou dropar essas paradas aqui Que eu não vou usar E eu ainda tenho Lucky Block aqui Pra eu não poder abrir, galera Então Tranquilo, né Vamos colocar aqui Dropar tudo aqui Deixa eu abrir Essas Lucky Block aqui, galera Opa Isso aqui é bom Bora colocar isso aqui Nossa, mano Meu Deus Cada vez Nossa, mano Peraí Onde é que eu tô Onde é que eu vim parar É, onde é que eu vim parar, gente Mano Juro Dá barra aqui Que eu não tô vendo nada, não Dá barra aqui Que eu não tô vendo nada, não, galera Beleza Ahn Ok Nossa, mano Dá barra aqui do novo Pera, vaza, galera Vaza aqui Não, eu vou ficar aqui Porque, né A galera tá aqui E tal Eu não quero ficar por aqui Entendeu Quero fazer meus itens Tranquilo, mano Tranquilo Tá ligado Então eu já vou dar uma vaza Por aqui Eu tenho que fazer Minhas maçãs Minhas capirotas e tal Então, mano, eu vou me encatarem no buraco aqui do novo Juro Tô nem vendo Tô nem vendo, mano Vou entrar aqui E aí eu vou me entampar aqui, galera E vou O tenso é se alguém colocar e ver meus itens, né Mas beleza Deixa eu fazer aqui Ahn Beleza Boa Vamos Será que dá pra gente fazer esse pão a capiroto nova? Beleza Se pão eu consigo fazer duas capirotas, hein Uma só Boa Mas o resto a gente faz maçã Normal, então, galera Tranquilo Já ficamos com três capirotas aqui Rapidão Beleza E várias maçãs Nossa, mano Boa GG Ahn Quatro capirotos Aqui Opa Tranquilo Tá, mano Tão bom Tem essa espada aqui Que dá pra gente jogar ainda com ela E GG, mano Vamos vazar aqui Deixa eu subir, mano Subir aqui Cadê minha picaretazinha? E aí eu caio fora daqui, galera Boa Beleza Isso aqui eu coloco aqui Pera Aqui Mano, eu tô tenso, hein Queria falar não Mas eu tô meio tenso assim, sabe? Beleza Tá, tamo pronto, galera Tamo pronto Tamo pronto pro combate, mano Que eu encontrar agora, mano Nossa, mano Eu vou arregaçar Não vou ter nem dó nem piedade, mano Vou encontrar aqui, mano Já chegue e mata Só de zoar Tá ligado? Já chegue e mata Só de zoar Beleza Vamos ver o que a gente encontrou por aqui Se a gente encontrar alguém por aqui Provavelmente, pessoal Tá todo mundo, né? Tenso assim e tal Tá todo mundo querendo Ficar fora de PVP Mas eu não quero ficar fora de PVP, mano Quero PVP, entendeu? Quero PVP, mano E eu quero encontrar, sabe? Quem? O Orion, mano Porque o Orion é outro No outro hardcore Ele vacilou comigo, mano Ele vacilou, ele pediu o time Depois veio me matar Então eu vou, hoje eu vou arrancar Nossa, mano Ali, ó Olha lá E aí, Thales 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 Eu vou ficar com o meu Nossa, mano Vai me focar todo mundo, né? Valeu, mano Falou aí Galera do mal Olha a galera tretando ali Vai ficar vendo, mano Quem acabar morrendo, tá legal Vamos matar o Thales, mano Vamos matar o Thales Nossa, mano Vai gerar um focar Não, falou Galera que vai me focar Você não vale, hein? Você não vale, hein, campada? Nossa, mano Tá Na frente tá tendo PVP também, hein? Aqui box E alguém que tá Muito ao pé, mano Nossa, mano A treta tá rolando, hein, galera? Quem é esse, mano? Quem é que tá invisível, aí? Quem é que tá invisível? Pera aí Nossa, mano Tá filhinho aqui, tá ligado? Taca todo mundo no fogo Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui, mano Juro Vai, 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 vai Vai, vai Insola todo mundo aqui, mano Ai Eu vou cair no meio do PVP Não, filho Vou deixar essa galera se matando aí Sai, Thales Sai, mano Sai, valeu Falou aí Falou, tchau, mano Não quero treta com ninguém mais Ai, eu buguei Eu fiz merda Fiz muita merda Valeu Tá final atrás de mim, velho Sai, sai de mim Nossa, mano Sério que eu tava Tá bom Tá bom então, mano Bora Cadê ele? Ah Nego corre, hein? Nego corre, né? Nego corre Depois que vem PVP Nego vai correr Ah, não Agora não corre, não Ele vai tentar Deixar a Milo aqui Poxa pra lá, tá Beleza, mano Quem é esse cara aqui, mano? Quem é que tá Pera Vamos matar o mão Vamos matar o mão Vamos PVP com o mão aqui Mãozinho Pera aí Pra gastar a armadura dele E vamos que vamos, galera Vamos tentar PVP aqui com o mão Beleza Nossa, vamos matar o pé Pera Mano, o que é isso que tem no mão, velho O mão não morre não, galera O cara tá o pé, mano O que é isso? Ó Mano, tô melhor na fuça Só isso Que é o mão Nossa, mano O cara tá o pé, mano Mão ao pé Mão Mão ao pé Nossa, mano Cê é louco, filho Ó, eu acho que o Kbox morreu, hein GG Kbox GG Kbox Eu quero saber se o Kbox morreu Ainda não Ah, tá Jurar, eu vou pensar que o Kbox ter morrido, mano Nossa, mano Juro, tá tenso, galera Tá tenso O mão tá ao pé Quem tá ali na frente? Pera, quem que tá lá? Tem alguém finalizando o vídeo, eu acho que ali Mas beleza Mano do céu A galera tá muito ao pé, gente E se pá, aquele lá é o Orion, mano Se pá, aquele lá é o Orion Gastei com a pirota, mano Nossa, mano Gastei com a pirota Do nada, tá ligado Mas foi bom porque Eu consegui segurar A questão do PVP e tal Mas, gente Vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, deixa o seu like Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos aí Mano, último episódio Se pá Vai vir aí, mano Com a grande final E praticamente tá todo mundo vivo Então vai ser muito épico isso mesmo Então deixa o seu like Compartilha com seus amigos E é isso, galera Valeu Falou E foi